Música Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Feriadão de Carnaval e muita gente aproveita para viajar. Para quem vai pegar a estrada, é preciso ficar atento a alguns cuidados, como, por exemplo, usar o cinto de segurança, não exceder a velocidade permitida, não fazer ultrapassagens proibidas, crianças sempre no banco de trás e com a cadeirinha de segurança e, claro, se beber, não dirija. E para manter a segurança dos motoristas nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal está com a Operação Carnaval 2019 até às 23h59 da próxima quarta-feira. Esta operação acontece em todos os estados brasileiros, mas em alguns deles a fiscalização será mais intensificada, como nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Juntos, eles corresponderam por mais de 40% do total de acidentes graves no Carnaval do ano passado. Aliás, também foram registrados, no mesmo período de 2018, quase 1.500 acidentes de trânsito, sendo 290 graves e 103 vítimas fatais. Foram mais de 10 mil ultrapassagens indevidas e mais de 4.500 multas por não usar o cinto de segurança. E também falando em ação nas rodovias, a PRF, em conjunto com o DENIT e o Exército, continuam atendendo os caminhoneiros que estão na BR-163, no trecho do Pará, em direção aos portos de Miritituba. Esses caminhoneiros estão parados devido às fortes chuvas na região. Os caminhoneiros estão recebendo alimentos e água potável, além de toda assistência para seguir viagem. O DENIT trabalha para a manutenção emergencial nesse trecho da rodovia. E agora vamos saber como é que está a movimentação no aeroporto de Brasília com a repórter Luciana Colares. Olá, eu estou no aeroporto internacional de Brasília, o aeroporto JK. E nessa segunda-feira de Carnaval, o movimento por aqui está bem diferente do que eu esperava encontrar, viu? A gente imagina que quem tinha que viajar já foi e que quem volta para casa vai fazer isso a partir de amanhã. Mas não. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, o saguão está bem cheio, tem muita gente em trânsito ainda nessa segunda-feira. Afinal, o feriado de Carnaval é amanhã e ainda dá para curtir um pouquinho, né? Os 46 aeroportos administrados pela Infraero esperam registrar quase um milhão e meio de passageiros circulando entre os dias 1º e 7 de março. Essa estimativa é 1% maior que o movimento registrado no mesmo período do ano passado. Já nos seis principais aeroportos do país neste período, que são Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos Dumont, Recife e Salvador, o movimento deve ser de 7 milhões de passageiros entre voos internacionais e nacionais. A fiscalização durante os dias de Carnaval segue intensificada e também tem reforço de profissionais nos aeroportos. Já as empresas aéreas adotaram medidas para agilizar o atendimento aos passageiros. E agora umas orientações para você que ainda vai pegar um voo nesses últimos dias de Carnaval para garantir uma viagem tranquila. É importante chegar com uma hora e meia de antecedência para os voos domésticos, ou seja, os voos nacionais, e com duas horas e meia de antecedência para os voos internacionais. Lembrando que bagagens fora do padrão e com mais de 10 quilos devem ser despachadas. Essas são as informações de momento. Um bom Carnaval, tenha cuidado nas estradas e fique com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto